Todas as idades. Um tesouro de bicicleta. Bom, vocês já têm uma pista para começar, então o que tem a fazer é procurar as outras pistas e correr até a linha de chegada. E esta linda e reluzente bicicleta de dois lugares pode ser sua. Eu queria que a gente ficasse em primeiro lugar, Alice. Não seja boba, Angelina. Nós vamos ganhar. Atenção. Preparar. Vejo vocês na chegada. Não dá. Os pedais da bicicleta estão muito longe. Árvore guarda-chuva, velha eu sou. Na minha doce e perfumada sombra, a próxima pista ficou. Os cérvios parecem guarda-chuvas. Ah, não. As gêmeas. Mais rápido, Alice. Acelera. Alessandra! Cuidado! Essas pink ball Elas não fizeram de propósito, Angelina Mais uma fácil Rápido, sem elas Espera aí Cadê a pista? É, não está aqui não Mas tem que estar aqui É uma árvore velha que parece um guarda-chuva Hum, tem um cheiro bom É a cara das gêmeas esconder a pista Ah, elas não fariam isso Aham Para que lado agora? Para aquele lado Que lado? Para aquele lado Eu não estou vendo O que o pato está apontando? Esquerda Está bom Não, esquerda Esquerda, para cá Eu quis dizer direita Ah Oi Querem queijo? Cadê a Angelina? Ah Ah O que diz a pista? Para andar de barco Ou se molhar Até a distante margem esquerda Você tem que pedalar É isso O Lago Miller Mas eu não sei o que quer dizer Ué Enguiçaram? Nós estamos descansando Deixa eu ler a pista Antes que ela vá parar Em cima de uma árvore de novo Ah Eu não sei o que você quer dizer Quando chegar a essa pedra Um quilômetro terá viajado Vai achar a próxima pista Na madeira antiga ao lado Ah Eu sei, Angelina Eu sei Ah, Angelina Um marco de Stephen Shedda Muito bem, Alice O que vamos fazer, Priscila? Segui-las, é claro Oh, William É muito mais fácil Quando você pedala Angelina Elas estavam se vindo Segura, Alice Ah, não Abaixa Mãe, eu quero saltar Vou mostrar a elas Perto do velho rato de pedra Esse corajoso e sábio par No topo da colina O primeiro prêmio vai achar O duque de Mausboro era corajoso e sábio O monumento Mausboro Vamos lá, Alice Felizinho Agradeço o que vamos fazer Não vou deixar o que vai achar Mas, Alice O que é lindo? Quando é lindo? Isso é lindo Ele está linda A gente está linda Mas, Alice A gente está linda E é linda Não vou deixar o que vai achar Opa! Opa! Posso pilotar agora? Não, Harry Ah, deixa! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Que divertido! Cuidado, Harry! Eu não quero pilotar mais Pronto Ah, não! Ai, gêmeas! Rápido, Alice! Rápido! Opa! Opa! De novo, Priscila! De novo! Para! Angelina! Elas estão indo pro rio! Socorro! 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 Ah!